Música Governo nomeia Arlindo Pinto, presidente do Conselho de Administração e Instituto Nacional de Segurança Social. Música Roduração mandato tinantolo, haruhu sitina ne, totina rihurua ronulo resinen. Razão governo nomeia Arlindo, tambaia reputação nebediak, no durante a la unha carreira, Arlindo Ratudo profissionalismo e a conhecimento no formação técnica, experiência qualificada nebede Ratudo, capacidade e a direção, no Ratudo nini adequação perfil ou de desempenho cargo referê. E a reunião Conselho-Ministro-NE aprova o nosso projeto resolução-governo, nebe apresenta Rússi-Ministro Transportes na Comunicação, Miguel Mantelo, rodinomeia membros Conselho-Administração na Empresa Pública, Administração no Aeroporto na Navegação Aero Timor-Leste na Inlima, Baperiú do Tinanrat. Membros na Inlima, Nema Canessan, Romualdo Antônio Soares da Silva, Bacargo, Nudar Presidente e Conselho-Administração no Aeroporto na Navegação Aero Timor-Leste, EP. Luiz Caldeira Alves, Marco Paulo dos Reis, Faria de Souza, Agostinho Castro, Noizolino dos Santos, Siqueira Sarmento, Bacargo, Anessan, Vogal Conselho-Administração no Aeroporto na Navegação Aero Timor-Leste, Empresa Pública. Equipa Cobertura, GMN.